Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sim gente, como vocês estão vendo aí no título, decidi fazer um bolo para a minha sobrinha. Estou olhando para baixo, estou mexendo o recheio do bolo. De última hora, na verdade eu nem sabia que eu já era o aniversário dela. E as minhas, hein? Foi mal. É porque a família é muito grande, minha gente. E aí vocês sabem, né? Para decorar a data de nascimento de todo mundo, a Cacá não tem nem essa memória. Mas para não passar em branco, eu vou fazer um bolinho para ela. Só um bolinho simples mesmo, para bater o parabéns. Que criança, né? Qualquer coisa fica feliz. E eu gosto de agradar ela. Aí estou aqui mexendo o recheio, já mandei a mulher fazer o topo ali na carreira. E fui no mercadinho comprar as coisas para fazer o recheio. E vou fazer o bolo. E vou mostrar tudo a vocês. E eu quero para hoje, ela completando hoje, dia 2. E eu não sabia, já foi a minha B que disse, mãe, a Yasmin está completando o ano hoje. Aí eu disse, não vou deixar passar em branco. Estou fazendo aqui um recheio de prestígio. Menino, deixa eu virar aqui e mostrar a vocês. Mas espero que vocês gostem. E deixa o like, comenta, se inscreve e compartilhe para o crescimento do nosso canal. Vamos lá ao vídeo. Olha aí, gente. Recheio de prestígio. Isso aqui é recheio de coco. E prestígio tem coco, né? Deixa eu ligar o flash para vocês verem. Menino. Agora. Aí eu fiz um bolo, sobrou. Aí eu coloquei aqui agora, né? Olha isso. Aí vou já fazer o bolo para mais tarde começar a montar. Porque eu quero para noite ser o bolo de correria. Essa barra aqui de chocolate, né? Derrete já. Para queim dura. Mas é isso. Deixa eu mexer aqui. Quando estiver no ponto, eu mostro para vocês. Tá vendo aí, gente? Ele manchou aquela bola que tinha. Tá vendo? Do outro. Aí. Está no ponto. Vou botar ali agora nesse quente para esfriar. Até na hora de montar o bolo. Mas já está no ponto aqui. Prontinho, gente. Olha aí. Já coloquei aqui. Agora é só esperar esfriar. Ambiente, né? E já vi até os bolos. Deixa eu mostrar para vocês ele no forno. Olha aí. Fiz esse pequenininho aqui, ó. Para fazer uns estudos. É sempre bom, né, gente? Aprender cada dia mais. Então, temos que praticar. Mas é isso. Quando ele estiver pronto, eu volto com vocês para mostrar o resultado final dessas belezuras. Minha gente, olha isso. Mas é isso. Vou até lá. Prontinho, gente. Já montei. Olha aí. Duas camadas de recheio. E três discos de massa. Agora é só levar para a geladeira. Esperar ele firmar um pouco, né? Porque é que correria não pode ficar de um dia para o outro. Aí. Vou deixar ele na geladeira. E também, quando eu começar a montar ele, rechear ele, na verdade, né? Fazer tudo. Eu vou deixar vocês com uma musiquinha. Porque o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou ficar falando muito. E aí eu vou me concentrar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Gente, chegou a hora de botar o topo, olha, já tá com um tempinho, né, que eu finalizei esse bolo, mas a menina ainda teve que fazer o topo tudo. E eu já escolhi aqui, o lugar que vai ficar a frente, né, e tem uma patins, minha gente, ela gosta de patins. Deixa eu ver aqui. Fica lindinha, né. Deixa eu... Espera aí, deixa eu montar aqui, senão fica muito grande, hein, pra vocês nem ver. Gente... Olha que fofinho. Yasmin, nove anos, coração estrela, e o patins, né. Olha aí, gente, que lindo. Mas vou finalizar aqui. E qualquer coisa eu gravo outro vídeozinho pequenininho, batendo os parabéns pra ela, viu. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.